Hoje, Hebe realiza uma campanha solidária com a ajuda dos amigos. A gente não pode esperar mais nada dos políticos. Agora é a nossa hora de fazer a nossa parte. Só que transformar isso em um evento de televisão pode trazer muitos problemas para ela. Trouxe aqui um caminhão cheio de donativos para contribuir. Olha, ninguém precisa de esmola aqui, dona. A gente precisa de informação e de consciência. Hoje, depois de Vila Estampa, Hebe.